Entrou, vem cá, vem cá, caramba, vem cá garoto, vem cá, foi para o enrosco, cara, vem cá, vem cá, vem cá, vamos ver quem é que está aqui, vamos ver quem é que está aqui, vamos ver se está enrosco, ó, o que que é, ó, não, é peixe, caramba, é peixe, cara, uia, um jaú, cara, um jauzinho, vem cá garoto, aí ó, mordeu e ficou quietinho, cara, ó, vem cá, vem cá, caramba, vem cá garoto, calma aí, vem cá, ó, vem cá menino, vem cá, vem cá, vem cá, calma, olha, brabo cara, pegou bem no seu canivetinho, que você não vai escapar não, carinha, aí ó, peraí, peraí, que nós vamos te soltar, calma, calma, calma aí, calma aí, calma, calma, aí ó, olha aí, olha o carinha aí, soltar ele aqui, fica mais fácil de mostrar aí, ó, esse é um jauzinho, ó, que bonito, ó, aí, tá vendo, tamanho dele aí, tá vendo, aí, vai garoto, vai crescer, é show, galera, eu vou fazer um negócio aqui, que, é loucura, eu peguei uma boia de arremesso, coloquei um anzol aqui na ponta, vou iscar uma tuvira, a tuvirinha é muito pequena, mas vai ela mesmo, vou colocar essa boia de arremesso na ponta desse snap aqui, ó, de 20 libras, que é justamente para dar zebra mesmo, galera, vamos jogar ali, a boiazinha, e vamos esperar novamente, trazer um pouquinho mais para cá, deixa ela aqui, deixa essa tuvira aqui, e show de bola, a bolinha baixou, nossa, pegou, vem cá, vem cá, o que que é agora, o que que é, ó, tá aqui, o que que é, 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 meu, ó, o que que é, vem cá, vem cá, ó, aí, garoto, surubinho, ó, aí, ó, show de bola, pegou na boia, cara, ó, vem cá, garotinho, vem cá, aí, calma, 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 que eu sei que você tem um ferrão doído, e eu não quero me machucar contigo, olha aí, ó, aí, ó, aí, ó, peraí que eu já vou ver o que que é isso aí, olha aí, galera, ó, surubinhozinha, bonito, Merece, caramba, calma, ainda bem que não ferrou, me ferrou, aí, merece, merece, e vai voltar pra casa, aí, ó, pronto, vai embora, garotinho, aí, vai, vai embora, pessoal, ó, ó, pegou, 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 vem cá, nossa, tá arrastando o caiaque, caramba, meu irmão, vem cá, garoto, vem cá, vem cá, vem cá, segura a varinha de 12 libras, segura a varinha, caramba, vem cá, vem cá, vem cá, o que que é, caramba, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, sai do pau, sai do pau, sai do pau, sai daí, vem aqui, vem aqui, vem cá, vem cá, enroscou aqui no pau e tá ali, ó, vem cá, o que que é, vem cá, caramba, vem cá, garoto, tá bem aqui, ó, tá bem aqui, e eu quero pegar na linha porque ele pegou e se enroscou aqui também, ó, 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 ó aí, ó, tá roncando, tá aí, ó, surubim, cara, vem cá, mais um, caramba, peraí que você enroscou na outra linha, aí, ó, vamos ver, calma, calma, calma aí, calma aí, calma aí que eu já vou te tirar, peraí, aí, ó, aí, garoto, ó, vou soltar o seco, peraí, surubimzinho, aí, galera, ó, mais um surubimzinho, aí, um pouco maior que aquele, aí, ó, esse aqui nós vamos colocar no aplicativo do Ictil, ó, vamos colocar aqui, ele tem mais ou menos aí uns cinquenta centímetros, ó, e deve pesar mais ou menos uns, ah, vamos colocar aqui uns dois quilinhos, um pouco mais, três quilos, vai embora, vai embora, garoto, vai, show, vamos desenroscar aqui, aí eu vou pegar o aplicativo do Ictil e vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra poder fazer a, pra poder anotar ele lá, beleza? Aí, pessoal, ó, vou entrar aqui no aplicativo do Ictil, espero que dê pra ver bem aí, deixa eu ver, colocar pra cá sim, acho que vai dar pra ver melhor, daí dá pra vocês verem melhor, o aplicativo do Ictil, é, vamos lá, vamos colocar aqui início, então, vamos colocar aqui, escolher um local, usar localização atual, aí eu vou pegar aqui, o que que eu peguei agora aqui, vamos lá, tá aqui, piraba, babão, douraba, zebra, mandi, surubinhos, ó, tá aqui, ó, surubinho, quantos? Quantos surubinhos eu peguei? Eu peguei dois, aproximadamente, vou colocar aqui, vamos colocar seis quilos, o preço por quilo eu não tenho, aí eu vou colocar aqui, tirar foto, como eu já soltei, aí depois eu posso pegar e escolher uma foto, entendeu? Vou escolher a foto aqui de um que eu, que eu já peguei também aqui, ó, pronto, aí você clica em pronto, pronto, aí você já tá aqui, tá vendo, ó, um marcado, ó, surubinho e dois, tá vendo? Show! Aí, você viu, pessoal, eu acabei de registrar aqui no Ictil, tá, eu registrei o Jaú, registrei a Piramutaba e registrei os surubins que eu peguei, então, agora a gente vai lá pra Unir, me acompanha lá na Unir pra saber como é que é feito esse trabalho, beleza? Vamos lá, pessoal, dar uma olhada, que show que é! Pessoal, agora a gente tá aqui na Universidade Federal de Rondônia, tô com a professora Caroline, tô com a Daniele, o Vlad, que você já conhece da nossa pescaria, é um lugar bem legal pra mim, porque aqui é um lugar que eu também estudei, fiz o curso de administração, só que hoje a gente vai falar sobre um negócio bem legal, sobre esse aplicativo que eu usei, mas antes disso, nós vamos entrar e vamos conhecer um pouquinho, vamos lá, pessoal! Vou fazer uma apresentação rápida aqui, só pra você saber a diversidade que nós temos aqui na nossa coleção. Então, na Amazônia, a gente tem em torno de 3 mil espécies de peixes já identificados e na nossa coleção, representando a Bacia do Madeira, a gente tem 1.057 espécies. Então, mostrando a riqueza, a diversidade que a gente tem na Bacia do Madeira e também de outros grupos, né, como insetos, répteis, mamíferos e aves que são representados nas demais coleções aqui da Universidade. Nossa, que show! Que bacana, hein? Muito, muito bacana! E são muitas espécies, você vê, 3 mil espécies de peixes. Quase a metade do que já se conhece pra Amazônia toda. Que show! Isso é resultado do esforço que a gente teve de inventário, de levantamento e vários pontos de coleta que a gente conseguiu visitar aqui na região. Que legal! E assim, dentro dessas espécies conhecidas, vocês acreditam que ainda existem outras que ainda não foram catalogadas. Sim, que na verdade o material tá aqui depositado, vários taxonomistas eles vão confirmando a identificação. Então, vira e mexe, tá? É uma coisa nova, né? Principalmente das espécies pequenas, de pequeno porte, as quiabas, né? Que legal! Você tem várias espécies que ainda estão sendo descritas pelos taxonomistas. Muito show! Né? Nossa, tá rindo, mano! Olha só, que show! Muito, 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 muito legal! Sabia que a gente tinha isso aqui na União? Eu não sabia! Então, a gente tem 240 mil espécimes, que são tipos, né? Que são os indivíduos depositados aqui, de 1.057 espécies, né? São os tipos de peixes. Caramba, gente! Vamos dar uma olhada aqui. A terceira maior coleção de peixes da Amazônia do estado, de peixes da Amazônia, aqui no estado de Rondônia, né? Guardado aqui conosco. E é o maior inventário de bacias do mundo. Então, a gente faz questão de falar isso, porque teve um esforço muito grande de levantamento, de identificação, né? Mostrando a importância da bacia do madeira e a importância da gente também conservar. E pra gente conservar, a gente precisa conhecer o que a gente tem, né? Exatamente. Não, a coleção é um pouco mais. A divisão, a forma como a coleção está organizada, ela vem em escala evolutiva, né? Talvez isso... Mas só pra entender, por exemplo, a gente vai começar aqui, vendo o grupo dos pirarucus, até os últimos, que são os mais evoluídos na escala evolutiva, até chegar nos tucunarés, por exemplo, que são espécies que vocês conhecem bastante. Ah, entendi. Então, elas são divididas por um homem, por família e espécies cada instante. Entendi, entendi. Então, aqui são os menos evoluídos, até... É, na escala evolutiva do que a gente... Que vocês classificam. Que a gente faz a classificação, eles seriam... A gente não gosta muito do termo menos evoluído, mas seriam os primeiros, né? Seriam os ancestrais. O pirarucu, ele ainda tem algumas características de bicho, de espécie... Não é histórico? Não chega a ser fóssil, mas é um dos primeiros, assim, dos primeiros, dos representantes atuais. Que legal. E aí a gente tem, dentro desse grupo, a gente vai ter, né? O espirarucu, o aruanã, que a gente tem a família esterucid, pra quem gosta do... O aruanã. Vamos tirar aqui, é pra você ver. Olha que bacana, ó. Esse é o aruanã. Olha só. Que legal. Olha só a quantidade de peixes, gente. A gente fala assim, né? A professora falou uma quantidade muito grande, são mais de 20 mil, né? Que tu falou, quantas mil espécies? A gente tem 1.057 espécies descritas aqui pro Madeira. Então, olha, só pra você ter uma ideia, ela falou mais de mil espécies descritas aqui pro Madeira. E aí a gente fala, mas com muita espécie, olha só. Tá vendo, ó? Olha o trabalho científico que é feito nisso aqui. Você imagina, você catalogar, você identificar, ó. Uma a uma. Uma a uma, sabe? Você organizar isso aqui de maneira que esteja numa escala evolutiva, pra ter, assim, cientificamente... E é igual a professora tava falando pra gente. Se a gente não conhecer, como é que a gente vai preservar, né? Sem a gente saber o que que é, né? E também pra saber como é que tá o ambiente, né? À medida que você vai explorando o ambiente, você sabe, pô, esse ambiente tá sadio, esse não tá, alguma coisa tá acontecendo, né? Então, se você tem o conhecimento de onde esse peixe tá, aí você consegue, ao longo do tempo, saber como é que ele tá naquele local, né? Perfeito. É como se a gente, com a coleção, a gente conseguisse bater uma fotografia do que tá acontecendo ao longo do tempo. E a gente começou a fazer o inventário em 2004. Então, a gente vem acompanhando o que vai acontecendo em cada localidade, a partir do registro das espécies ou não na localidade. Por isso que é super importante a participação dos pescadores, porque a gente teve um momento em que a gente conseguiu ir em vários locais pra fazer essa coleta, mas agora, até com um pouco da diminuição de recursos financeiros pra fazer essas expedições, a gente sabe que os pescadores esportivos estão em vários locais aqui no estado e que podem nos ajudar a confirmar, por exemplo, essa espécie que eu peguei lá no Lago Cunian, vamos supor. O Aruanã. Será que ele ainda ocorre lá? A gente sabe que ainda ocorre, mas essa confirmação poderia vir a partir do registro dos pescadores. Ou, às vezes, até mesmo uma espécie que não tá catalogada no local e, de repente, ela apareceu lá ou ela tá lá também. Perfeito. Né, tipo... Que eu não tenha ainda identificado no local e que o pescador pode tá fazendo esse registro, mandar pra gente no íctio ou até mesmo mandar uma foto, se for uma espécie muito diferente, aí a gente consegue registrar aqui também. Tá vendo, pessoal? Então, por isso que é importante a gente ter o aplicativo no celular do íctio, já tirar as fotos, já colocar bem certinho, pra gente poder usar aqui. Olha só o trabalho que é feito em cima também desses dados que a gente vai estar passando. É como se a gente estivesse aqui também contribuindo um pouco, né, professora? São cientistas cidadãos, vão ser também pesquisadores, colaboradores do nosso laboratório. Olha que legal. E olha só, pra vocês terem uma ideia. Olha aí. São tantos peixes assim que a gente fica até perdido. E você fala, caramba, isso aqui tem aqui na Amazônia, né? É surpreende, não surpreende? É, e são peixes com histórias bem diferentes. Cada um ocupa sua diferente ata e também lixo. Então, é importante que a gente consiga saber onde eles estão e conhecer um pouco a ecologia, a biologia de cada espécie, né? E é uma quantidade, gente, que assim a gente fica impressionado. Só pra vocês terem uma ideia da dimensão. Tem desde peixes em recipientes pequenos e, olha só, já uns maiores. Imagina o trabalho que deu pra fazer isso aqui. A gente tem que colocar nesses baldes, nesses tanques aqui. Olha só, gente. Então, tem esses tanques, ó. Eu tô sem a luva. Esses tanques gigantes aqui pra colocar os peixes maiores. Olha só, aqui tem uma raia. Olha só que a raia linda. Olha aí, Vlad. Bonita, hein, cara? Nossa, linda, hein? Olha só o tanto. Bem preservada. Parece que... Parece até que tá viva. É, é verdade. É incrível. E aí a gente tem esse tá com as arraias. Esse aqui deve tá... Aqui tá os cascudos, ó. Olha os cascudos. Olha, dá pra filmar assim. Olha a quantidade de cascudo, gente. E é legal porque esse é um material científico que é utilizado nos estudos também, né? Quando vocês pegam pra... Esses, eu acho que foram coletados na área das ensecadeiras. Olha só. Olha só. Olha que lindo. Olha que diferente, gente. Que lindo, né? Olha isso. Olha os bigodes. Coisa mais linda. Nossa, gente, olha aí. Que chuva. Olha só, gente. Hum, não vai fazer nada, Beto. Olha o tamanho... Olha o tamanho dessa arraia. E ela é bonita, né? Ela é muito bonita. Olha a coloração dela, as pintas dela. A gente tem em torno de sete espécies diferentes de arraias aqui no Madeira. Que legal. E tá marcado pela diferença desses ocelos, dessas marcações aqui. Algumas são amarelos bem vivos, né? Vocês já devem ter visto vários aí também. Muito bonito, muito legal. Vou pôr de volta. Vamos ver se eu pego outro com... Doutora, tem um peixe que assim, que o pessoal tem uma curiosidade muito grande, né? Assim, da nossa região. Na verdade, é uma curiosidade e também um medo, que é o candiru. Quantas espécies de canguridiru a gente tem na nossa região? Na maior parte das vezes, a gente tem três espécies. Só que assim, aqui o pessoal tem medo é uma só. Que é uma bem pequenininha e fininha. Eu posso mostrar pra vocês? A gente já vai ver lá o candiru também, galera. Olha aí, gente. Esse aí é o candiru que também a gente chama, é ele, gente, que pesca de candiru a sul. Porque ele é o maior, né? É um candiruzão. Ele não é aquele menorzinho que a gente vai mostrar já, que entra nos orifícios. Mas em compensação, isso aí, o que ele vê no rio, ele come. A gente às vezes tá pescando, professora, e esse peixinho, ele acaba, ele vai e come... Você joga um pedaço de peixe, ele come antes do peixe que a gente quer pescar. Ele é rápido mesmo. Ele é rápido. Agora eu vou pegar o outro aqui pra gente. Geralmente, eles são menores, tá? Aqui também tá um... Olha só. É uma espécie grande, que você pode ver. Ele geralmente tem três a quatro centímetros. Aqui é um exemplar grande. E o problema, tá? Que ele entra no orifício, por exemplo, na ureta, e ele abre. Essas nadadeiras, que tem espinhos, né? Então ele se fixa na parede do canal do ureter da pessoa, e aí... Ele só vai e ele não volta, teoricamente. Ele só vai e não volta. Ele não consegue voltar. E aí, aí, meu Deus do céu, nem me fale a dor que deve ser isso aí. Deu pra ver isso? Deu pra ver. Gente, parece uns espinhos, tipo do mandi. Daqueles mandizinhos, dos bagrinhos. Aí ele entra e ele é virado pra trás, então ele só vai e não volta. E ele é bem lisinho quando ele tá na natureza, ele é bem viscoso, né? Se você passar a mão assim, você não sente nada. Mas se você fizer assim, ele vai entrar na sua mão. Olha só, tá vendo? Se quiser dar um foco na cabeça... Olha só como que ele é, ó. Mas lembrando que geralmente eles são bem pequenos. Tá vendo? Deixa eu te mostrar esse tipo também, eles são raros. Que geralmente o pessoal... Só porque eu falei que eu não consigo abrir. Pera aí, que essa parte eu acho que eu consigo ajudar, hein? Vamos ver. Nossa, tá duro. Se você não paga esse braço, consegui na vida. Rapaz! Ainda bem que eu abri, senão ia passar vergonha aqui no vídeo, hein, gurizada. Olha só. Bem diferente, esses são de locais de praia, de... Parece uma folha, gente. Parece uma folha, né? Mas é igualzinho uma folha, olha isso. Quem fala que isso aqui não é uma folha que tá na minha mão? Olha que lindo. Caramba, imagina pra achar esse peixe. Porque pra quem olha, acha que é uma folha. Não tem nem como saber se é ou não. Olha. A gente faz também coleta com redinhos, com malhas bem pequenas e consegue... Só se mexendo pra ver. É. Só se mexendo, porque olha, é igualzinho, né, Vlad? Muito parecido. Muito, é igualzinho uma folha. A folha é muito boa. Olha só. É. Que show. Esse é o peixe, peixe e folha. É o peixe e folha. Que legal. Deixa eu pegar o baiacu também. Tô falando os que eu acho interessante, mas vocês podem ir falando aí. E legal, gente, que ela vai mostrar o baiacu pra gente, a professora. E muita gente acha que o baiacu é um peixe que a gente só encontra no mar. Mas a gente tem um baiacu de água doce também. Olha aí, que legal. Olha que legal, olha, gente, o baiacuzinho. Eu vou pegar até na mão ele aqui pra mostrar, olha. O baiacu de água doce, ó. Tá vendo? E ele também fica... Ele também se enche igual o outro. Fica... É. Né? Que legal. Numa situação de estresse... Ai, posso tirar? Desculpa. Pode, pode tirar. Aí eu ia mostrar pra você também a piramboia. Vocês já devem ter visto a piramboia. A gente recebe muita pergunta de gente que fala assim, ah, é um peixe com dente. Mas, na verdade, a piramboia na escala evolutiva é um dos últimos, porque ele tem um pulmão. Na verdade, é um saco que permite, não é um pulmão igual o nosso, com inúmeros alvéolos pulmonares, com inúmeras divisões, mas que permite que ela respire fora d'água. E ela tem as nadadeiras modificadas. Então, é um processo de transição entre os peixes e os anfíbios. E por isso que o pessoal, às vezes, confunde. E os dentes delas são muito parecidos com os nossos molares. Então, assim, dos peixes que a gente tem aqui, a piramboia é o mais próximo do anfíbio. Do anfíbio. É. Olha só, gente, que interessante. Essa que vocês veem, muitas vezes as pessoas se assustam, parece uma cobre e tudo mais, mas elas, na verdade, elas têm essas nadadeiras modificadas, que é um dos primeiros passos para a formação dos membros, né, dos membros pares de anfíbios. Tem aqui, tá dando pra ver aqui também? Tá dando, assim, bem aqui, assim. E se você olhar bem próximo, tem gente que captura uns grandes, elas parecem com o membro já com o músculo, né, dos anfíbios. Que show. E a diferença é que ela tem um pulmão, então ela não respira tanto pelas brancas como os peixes. Ela tem um pulmãozinho pequeno. Por isso que ela sobe na flor d'água. E ela consegue ficar em ambientes com baixíssima disponibilidade de oxigênio por muito tempo. Que show. E às vezes o pescador acha ela muito diferente porque os dentes são parecidos um pouco com os dentes molares. Mas é um peixe, tá, gente? É um peixe, olha aí, que show. É um peixe de hipnóico, tá ali na escala evolutiva, vai já bem no finalzinho, pra permitir essa transição entre peixes e anfíbios. Que show, hein? Aqui, cada caixinha dessa, tem uma peixe. A gente tem aqui tecido. É como fazer aquela análise de quem é o pai, né? Que reino. O tecido das espécies, né? Tem aqui uma identificação da espécie que foi... Não tá dando pra enxergar aqui, mas dentro tá o papelzinho da espécie que foi coletada. O local, né? O número dela no nosso banco de dados. E aí quando a gente vai fazer a análise genética, a gente já sabe de que espécie que tá sendo analisado. Aqui é onde são os que fazem aquele... o DNA, né? O DNA. Olha só que legal, gente. Que show. E foi uma descoberta... Ô, Dai, dá uma boa tarde. Dá uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem? Ela é a geneticista do grupo. Ela que fez, então, a descoberta, né? Que conseguiu comprovar a hipótese dos pescadores de que era uma espécie invasora. Agora a gente vai mostrar aqui um pouco do laboratório e o que eles fazem aqui. Vamos lá, a professora vai te falar aqui. Por exemplo, quando a gente traz os peixes pra cá, a gente faz a medição dos peixes e tira o estômago e as gomensas. Aqui a gente tem alguns estômagos que vão ser analisados. O que a gente quer saber é o conteúdo alimentar, o que eles estão comendo. Pra gente conseguir analisar ao longo do tempo se houve mudanças na alimentação a partir das mudanças do ambiente. Por exemplo, a gente conseguiu verificar que um pacu da região do reservatório de Santo Antônio, que era frugívero, com a mudança da área da alagada, ele passou pra se alimentar principalmente de insetos. Então ele mudou a sua alimentação em função da antropização do ambiente. Então, você vê, gente, isso é bem importante a gente entender, que nem a professora falou. Você vê, ó, um pacu que ele se alimentava de frutas, passou a se alimentar de insetos. Mas por quê? Porque ele mudou o ambiente dele também. Então ele teve que procurar outra fonte de alimento. A gente vê que onde os lugares que a gente tem pescado, que vocês veem aquelas árvores secas, aquilo cria cupim, aquilo cria bizorro. Então, esses outros animais que antigamente ali eram frutas, árvores frutíferas, agora cai esse inseto na água, um cupim, um bizorro. E os pacus, foi comprovado cientificamente que eles estão se alimentando desses insetos. Sim. A gente só não sabe até quando e quantas espécies conseguem ter essa plasticidade. Elas conseguem mudar de alimentação ao longo dos anos. Algumas vão se ajustar com esse novo ambiente e outras não. Então a gente imagina que daqui 10, 20 anos a gente vai ter uma outra situação nessa área do reservatório. Show de bola. É interessante mesmo. Pessoal, então assim agora eu estou aqui com a professora. Esse aplicativo que eu usei na pescaria, ela vai explicar certinho para que servem esses dados e como é importante a gente anotar isso e a gente estar registrando esses peixes aqui na nossa bacia. Então, a importância do pescador esportivo nos ajudar nesse registro é porque o pescador está em vários locais, vários dias, locais diferentes da nossa bacia. e a gente quer saber se tudo que a gente já vem inventariando, levantando ao longo desses 20 anos de estudo, se as espécies estão ocorrendo em determinados locais, se são as mesmas espécies, ou se tem espécies novas. E com isso a gente consegue entender, por exemplo, a ocorrência de algumas espécies, a abundância e o padrão migratório. Então, o pescador vai ser um cidadão cientista, vai ser um cientista voluntário da nossa pesquisa e colaborar, consequentemente, com a conservação. Porque a partir do momento que a gente conhece o que a gente tem no ambiente, a gente pode gerar subsídios para a conservação. Olha só que interessante, pessoal. Então, a gente vai registrar, igual eu fiz aí, eu registrei o peixe, marquei o local e mandei, e fiz o upload ali, quando tinha internet, no aplicativo. Esses dados, vem aqui para a professora, vem para a equipe aqui da Unir, e nisso eles vão cruzar com os dados que eles já têm. Por que isso é importante também na nossa região? Porque, você vê, são dados de 20 anos que já tem, que nem a gente mostrou no laboratório. Então, assim, já tem um banco de dados muito grande, que foi feito ali de forma, muitas das vezes, manual, que não tinha essa ferramenta, né? E agora essa tecnologia vai ajudar a catalogar e ser bem mais preciso com tudo que acontece. Então, assim, vamos ajudar, vamos também ser pescadores esportivos cientistas e vamos colaborar com o pessoal aí. Colaborar com a pesquisa. Eu vou deixar no link da descrição e do vídeo, o link para você baixar o aplicativo da Ictio. Se você não tiver com alguma dúvida, é só escrever, ó, e volta aqui na camisa da professora, ó, Ictio. Eu também vou deixar escrito na tela aqui do vídeo, ó, Ictio. Você entra lá no seu aplicativo do celular, no Play Store, lá onde você baixa o aplicativo, escreve, baixa e pode ir pescar. Faz o cadastro antes. Por quê? Porque quando você chegar lá, no Rio, você vai pegar o peixe, vai anotar ali onde você estava certinho, colocar todos os dados que o aplicativo pede, não precisa decorar o aplicativo, vai pedir os dados. Colocou? Beleza. Quando você chegar em casa, que tiver a internet, que às vezes você vai pescar num lugar onde não tem, você já faz o upload, ligou a internet, já mandou os dados, pronto, você já está colaborando muito. Contribuindo com a pesquisa. E é legal, por quê? Porque esses resultados daqui pra frente podem trazer muitos benefícios, igual a professora falou. Principalmente nessa questão da gente, assim, das pessoas poderem trabalhar melhor nessa questão da sustentabilidade. Às vezes das espécies que podem ser ou não ser pescadas. Uma região onde o peixe está tendo dificuldade ou não de se alimentar. Porque, veja só, se há 20 anos atrás eu tinha a abundância de um certo peixe que já estava catalogado naquela região, aí eu, por coincidência, fui pescar naquela região e, segundo ali o aplicativo, segundo os dados pesqueiros que a gente passou, não está tendo mais aquele peixe, alguma coisa está errada naquele local. Então já dá pra identificar. Esse é o propósito, esse é o objetivo. E, às vezes, também a gente acha que em algum lugar o peixe, por exemplo, o peixe não passou a usina, ele não está chegando lá. Aí a gente, às vezes, depois da usina pega uma espécie e fala, ó, que bacana, essa espécie está ocorrendo lá. Legal. A partir do registro do pescador a gente consegue identificar isso. Consegue identificar. E isso é muito bacana. E como na nossa região a usina mudou um pouco o ambiente, mudou um pouco não, mudou muito o ambiente de algumas espécies, que nem a gente estava falando ali do pacu que passou a comer insetos. Então, até nisso é interessante. Quando a gente estiver pescando nessa região pra cima da usina, que peixe que estão ocorrendo ali, né? Quais as espécies que a gente está conseguindo capturar? E tudo isso, o aplicativo vai trazer esses dados de maneira imediata, de maneira mais precisa. E são... qualquer um pode baixar. Então espero que vocês também colaborem. O meu aplicativo já está funcionando, o Duvlades aí já está na ativa. E vamos marcar esses peixes aí, pessoal. Boa pescaria pra todo mundo aí e conto com vocês. Legal. Obrigada. Conto com vocês também. Obrigada. Show. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.